E aí, tudo o que você alimenta? Tudo o que você alimenta? A minha. Prec. E tem que ir com o corpo. E não, 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 não. E tem que ir com o corpo. E aí, eu. E aí, eu. E aí? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.